Caros portugueses, é a nossa vez de vos escrever. Portugal inteiro pode comunicar através da nossa rede física e digital. Estamos também em Espanha com as encomendas e o Correio Expresso. As soluções de poupança que encontram nas nossas lojas são cada vez mais procuradas. Há muito que conquistamos a confiança das pessoas e das empresas. Por isso, esta carta é um convite para que continuem a escrever connosco esta história de sucesso. Junte-se a nós na privatização dos CTT. Transmita a ordem de compra de ações ao seu banco até 2 de dezembro. Transmita a ordem de compra de ações.